Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Asturias aqui no canal do Waka Mais, por favor, ter vocês comigo. Galera, as coisas estão melhorando, né? Mas eu ainda tenho um problema aqui com a guerra civil pra lidar. Talvez a gente tenha que cuidar disso hoje. E outra coisa que eu tava olhando aqui também, galera, é que eu esqueci de fazer isso aqui como estado, tá? E é importante que essa parte que seja estado pra mim. Não tem nem por que não ser, tá? Então eu vou gastar aqui 158 pontos pra fazer core em todos esses lugares aqui que já não são core, que ainda não são core, tá? Então, feitos com sucesso. Acho que tudo aqui foi feito core, né? Não, Sevilla não foi. Faltam alguns pontos aqui. Administrativos pra fazer Sevilla como core. Sevilla é um dos principais locais, inclusive, que eu quero como core, que isso aqui vai aumentar muito minha coleta de grana nesse trade node. Outra coisa que eu fiz foi mandar um outro comerciante que eu tinha pra esse trade node aqui pra empurrar dinheiro pra Sevilla. Não vai fazer quase que diferença nenhuma, mas ele tá parado. Então, qualquer 0.1, 0.2 do Capus a mais que eu ganhar com isso, é mais do que eu já estava ganhando, certo? Beleza, galera. Eu vou esperar um pouquinho ainda pra tentar lidar com isso aqui, tá? Eu vou esperar um pouquinho. Uma das coisas que eu quero fazer é chamar esse cara de granada de volta. Eu adoraria, seria maravilhoso fazer alianças, tá? Preciso de alianças. Mas, aparentemente, a galera não quer... Eu cliquei em alguém aqui que faria aliança comigo, vocês viram? Saluso, Saluso eu faria. Não, não quero aliança com o Saluso. Deixa eu melhorar a relação com o Papa, pra eu ganhar mais pontos papais. Acho que isso faz sentido. Deixa eu ver se faz sentido. O Papa é extremamente fraco. Florence. Cara, Florence vale a pena. Ele tá em guerra agora com o Nápoles. E, aparentemente, ele tá ganhando de alguma forma essa guerra. Não faz muito sentido. Nápoles tá tentando passar o carro em todo mundo aqui, né? Florence, Savoy e Geneva. Você tá em guerra contra Nápoles, basicamente. Nápoles tem 19k de regimento, você tem 11k. Só que daí tem Savoy que tem 14k. É, eu não acho que Nápoles vai ganhar essa guerra aqui, não. Então, talvez Florenza seja um bom alvo pra se fazer de aliado. Outro cara que seria bem interessante seria Savoy. Savoy, aparentemente, não está querendo mudar o tipo de atitude que ele tem em relação a mim. Então, isso é ruim. Então, deixa eu fazer isso aqui. E, já que Savoy... Cara, a Veneza também seria um belo vassalo, né? Vassalo não, perdão. Uma bela aliança. Mas, Veneza seria um pouco mais difícil. Porque eles não fazem Royal Marriage, basicamente. Olha a minha relação com Florence. Acho que vale a pena dar uma arriscada, tá? Tá no meio do caminho. Eventualmente, nós gostaríamos de chegar lá. Então, vamos deixar assim. A Áustica seria um belíssimo aliado também. Mas, é praticamente impossível ter eles como aliado. Sendo aliado da França. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, ok. Deixa eu aumentar em mais um regimento aqui. Beleza. Isso vai me colocar no meu limite, certo? Tranquilo. 14, 15 regimentos com os regimentos de Leon. O Leon está fazendo grana? Aparentemente, está, né? Um do Kato mensal. Uau. Os caras fazem mais dinheiro que eu. Eu vou continuar explorando, simplesmente porque não tem por que eu não fazer, tá, galera? E como eu já disse pra vocês, explorar dá um pouquinho de prestígio. Deixa eu clicar aqui. Quero Influência Papal? Talvez eu queira. Eu não quero um Rest. Um Rest seria ruim. Vou pegar isso aqui. É, isso aí. Eles se viram. Vou cuidar daquilo lá pra ele não. Eles se viram. Eles se viram. Eu não me importo dele ficar mais fraco, não. Deixa eu clicar aqui. Beleza. Tranquilo. Maravilhoso. Quanto de grana eu estou fazendo aqui agora? 3.41. Vamos ver a atualização. Influência 3.41. Não é possível. Sério? Tipo, o Toramito, isso aqui não está tão alto. Cara, o Unrest, isso aqui está alto. Uau. O Unrest desses lugares está bem alto. Diga-se de passagem. O Unrest está bem alto. Ok. Vamos explorar. Continuar explorando. Beleza. Só vai. Isso aqui prova que a gente está bem longe de acabar. Infelizmente, colonizar no início aqui do jogo é uma porcaria. Demora demais. Deixa eu pegar esses caras. Juntar todo mundo. Fazer Moldo de novo. Como é que está isso aqui? 2.34. Ducatos mensais. Beleza. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo contratar alguém aqui. Tem o cara da reputação diplomática. Eu acho que eu quero esse cara. Esse cara me ajudaria a fazer alianças, tá? Esse cara aqui me ajudaria a fazer alianças. Eu meio que quero ele. Não é exatamente obrigatório não, mas... Seria uma mal. O Leon está tentando cuidar da rebelião dele ali. E Castela está explodindo, né? Ai, Castela. O que você fez no início do jogo, cara? Era para você estar tão bem. Era para você estar tão bem. Contra até o cara da reputação diplomática. E aí? Deu, né? Tranquilho. Beleza. Deixa eu ver aqui como só vai. Só vai, e aí? Só vai, aceita meu pedido de aliança. Ok. Firenze. Também aceita. Então, são duas alianças que eu gostaria de manter, tá? Firenze está mal das pernas agora. Basicamente porque ele está sendo aniquilado por coisa. Eu não acho que o Savoy vai ser aniquilado. Estão sendo. Eu acho que o Savoy é um belo candidato à aliança aqui, na verdade. Então, deixa eu chamar esse cara de Firenze de volta. E eu vou fazer minha aliança com o Savoy, tá? Aliancinha com o Savoy. Acho que eu nem preciso de Royal Marriage. Não vou fazer Royal Marriage, tá? Não quero perder... Não posso perder a legitimidade. O que eu ganho aqui? Mais um de reputação diplomática. Beleza. Ah, por 25 anos. Eu deveria ter visto isso. Eu deveria ter esperado um pouco. Antes de clicar. O cara está sendo espancado aqui, né? Deixei ele lidando com esse problema aí. O desastre está lá. Acontecendo. 45% já. Agora ele está fazendo... O quê? Velho, não faz sentido nenhum. A Inglaterra, ela tem 38 caras de exército, tá? Eu tenho 14. Como assim? Como eles podem me declarar como rivais? Não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Mas tá bom, né? Já que é assim, sim. Eu preciso muito abraçar a minha instituição. Preciso muito mesmo. Deixa eu ativar... Advancement Effort. A maior parte dos lugares aqui. Não tem nenhum lugar que esteja... Indo bem rapidinho, não. Os lugares estão indo mais rápido. É essa região aqui mesmo. E depois Leon. Não é? Aqui, galera. Vamos lá. Aparentemente, Leon contratou um exército aqui agora. Agora ele está afim... De lidar com os rebeldes dele. Vai, Leon! É isso. Eu adoraria declarar guerra em Portugal. Mas é basicamente impossível. Deixa, de qualquer forma... Eu vou fabricar um Spine Torque nele. Porque eu preciso aproveitar a chance caso ela surja, né, galera? Beleza. Esse cara explorou. Vamos continuar explorando. Vamos continuar subindo o nosso prestígio. Tem que fazer. As coisas que eu vou ter que fazer daqui a pouco é demitir esse cara para ver se o cara dá... Bom, na hora que eu precisar, a gente faz isso. Ok. Ah, outra coisa, galera. Outra coisa. Eu já posso pegar território desses caras de novo. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não tem por que não fazer. Tá? Beleza. Como é que tá o... Cara, esse aqui ainda não tá subindo. Uma situação de murcha. É porque tá acontecendo o Raided aqui o tempo todo, né? A Tunísia, ela fica raidando esses lugares aqui. Então, não tem o que fazer mesmo, não. Os caras de murcha. Economiza um pouquinho. Se bem que eu acho... Fleetman tem 0,34. Vou desativar. Fleetman tem 0,54. Seria 0,2 do catos economizados. Quer saber... Deixa eu mandar atenção desses negócios aí. Você quer acesso militar? Tá em guerra com... Esse cara. Quem declarou foi Tomond. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Que a vontade, Portugal. Somos brothers, certo? Eu posso declarar a guerra aqui? Acho que eu posso. Portugal se envolveria? Essa é a pergunta. Deixa eu ver. Porque agora Portugal tem acesso militar comigo, né? Certo? Ele ainda se envolveria. Maldito. I hate you. Uau! Olha o tamanho que Firenze ficou. Florenze. Eles arrebentaram a Nápoles. Tá bom. Vamos ser amigos. Beleza. Ok. Agora eu estou feliz com os meus amigos. Acho que eu tenho bons amigos. Savoy está mandando um Royal Marriage. Eu meio que não quero, Savoy. Não gostaria de fazer esse Royal Marriage, não. Sabe? Eu preciso dos meus pontos aqui. De legitimidade. Vou ficar muito chateado se eu não aceitar. Por favor, não fique chateado, tá? Somos amigos ainda. Deixa eu... Não dá para explorar mais. Não dá para explorar mais. Então, proteja o comércio aqui em... 3.70 do Cato. Isso aqui é maravilhoso. Pouquinho de unrest nesse lugar, né? Ainda. Isso ainda me incomoda. De verdade. Deixa eu ver se eu consigo... Fazer esses caras se levantarem. Na verdade, eu consigo. Ah, vai levantar 14 regimentos? What? Why? Só 9. Cadiz, Sevilla e... E a base é 5. Tá bom. O quê? Pera. What? O quê? O quê? O quê? Tá. Não tem como a França ganhar essa guerra. França tem 33 caras, mas só a alça já bate o... A quantidade de exército que ela tem. Tec 5. Tec 5. Tec 5. Tec 6. Ah, não. Inglaterra não está daquele lado. Não, eu olhei errado. Tá sim. Ela só não aceitou a guerra ainda? Eu precisava saber se eles iam entrar na guerra. Vamos ver. Isso faz total diferença. Você vai entrar na guerra? Aparentemente não, né? Aparentemente a Inglaterra não entrou na guerra. Você vai me deixar em guerra contra os estados papais. Não, aparentemente só veio a Áustria. O quê? Isso tá muito estranho. Isso aqui parece, assim, ser aquela maior cilada do universo aqui. Tem 32 pontos administrativos para perder lealdade com a nobreza. Parece que pode fazer sentido, né? Ou 15 de prestígio para ganhar lealdade. Eu não quero perder os pontos. Só que eu vou aproveitar esse... Oh, crap. Não posso fazer isso. É. Posso fazer agora. Eu quero meio que desertar esse cara. Ah, eu quero um cara melhor. Deixa eu fazer isso. Seria maravilhoso se eu tivesse dinheiro suficiente para contratar um cara do prestígio. Por enquanto eu não tenho. Então vamos dar uma segurada. Uma das coisas importantes que eu acabei não olhando. Eu fiz advancement effort somente aqui. Mas essa província aqui, ela não tá fazendo renascença rápida? Não, não tá. Cara, a renascença tá difícil de chegar aqui, hein? Olha isso. O Málaga aqui tem renascença. Portugal abraçou a renascença, né? Só que o cara que tá do lado dele é Leon e não eu. Isso é um problema. Olha. Tá. Eu poderia tentar juntar favores com a França. Poderia tentar fazer isso. Vale a pena? Sinceramente não sei. Vamos lá. Tô fazendo nada. É quando a gente sai correndo. Corre gritando. Let's go, baby. Vamos ajudar a nossa amiga França. É isso. Let's go. Tem nada acontecendo de melhor mesmo. Vamos fazer isso. Deixa eu ver como é que tá a guerra civil. É, eu vou ter que... Eu vou ter que clicar a mais do que eu gostaria, né? Estou perdendo agora. Isso aqui tá... É, eu tô perdendo 0,9 por mês. Significa que eu vou ter que fazer... 4 cliques aqui. 400 pontos. Oh, God. Muito atrás da tecnologia militar. Eles voar eles. 1, 2, 3. Seria tão lindo isso aqui se eu subisse. 4. Pronto. Ok. Eu deveria parar. Certo? Guerra civil. Parada com sucesso. Certo? Ok. Todos os meus pontos administrativos investidos nessa baboseira também. Agora eu posso aceitar os Royal Marils também. Vou fazer esse signo num lugarzinho aqui. Só pra falar. Ô, França. Tamo junto, hein? Tô contribuindo pra caramba. Quero eu pegar isso aqui? Quero. Quero. Eu quero pegar os Settlers. Mas mais importante que os Settlers é a reputação... É... Tecnologia Diplomática, tá? Então eu não vou pegar, não. Seria lindo também abraçar a instituição. Abraçar a instituição seria uma coisa maravilhosa. Seria uma coisa, assim, surreal. De tão bom que seria. Eu quero... Eu quero... Eu quero justificar a guerra em Portugal. Qual província de Portugal eu quero? Essa aqui, talvez? Pra liberar... Galícia? Talvez. Portugal, sorry, mas eu preciso de algumas coisas aí com você, então. Talvez mesmo eu tenho que fazer isso. Ah... Não gosto desse atrito que eu tô sofrendo aqui. Não gosto. Não gosto. De jeito nenhum. Vocês vêm pra cá? Consigo. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar mais uma provinciazinha ali. Vamos ficar longe da linha de frente. Onde estão os franceses, inclusive? O resto da França tá aqui atrás. Tá, eu tô meio que na frente demais aqui. Ô, God. Pode gritar. Pode gritar ainda mais. Ô. Ok. Vamos subir. Vamos fingir que não é com nós. Não era nem eu que tava aí, Áustria. Sorry. Se olhar bem ali, não era nem eu. Tá? Beleza. Tem uma província. Feito Siege. Tranquilo. Vamos aqui pra trás. Vamos continuar brincando com a Áustria. Isso aí, Áustria. Pega isso aí. Ô, França. Não queria mentir não, mas a Áustria tá ali fazendo zoeira. Ô, God. Tem Áustria aqui, ó. Ô, França. Os caras tão ali. Eu pego os caras. França Tech 6. Ok. Áustria Tech 5. A Áustria vai evitar combates com a França. Por tudo. Vai correr, tipo, infinito da França. Vou fazer isso aqui straightforward. Tentar fazer essa Siege aqui pra França. Peraí, França. Não, não. Peraí, por conta. Peraí, amigão. Vou fazer essa Siege aqui, então. Pronto. Cheguei primeiro. Essa Siege é minha. Beleza. Ok. Vamos contribuir com a guerra pra França. Uau. Por que você tá fazendo isso? Eu quero ganhar favores. Basicamente. E quem sabe um pouco de grana. Siege feita com sucesso. Perfeito. Nós sabemos que o exército austríaco está aqui. Eu consigo vir pra cá? Consigo. Vamos direitinho pra capital dos caras. Se eu conseguir fazer Siege nessa capital aqui, vai ser uma coisa muito surreal. Muito surreal. Não, não, não. Não, França. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, fuck's sake. É. Isso. Sai daí. É meu. Deixa eu aqui. França, peraí. Alô. Alô, friends. França, vem comigo. França, vem comigo. França, vem comigo. Cara, a França não quer vir comigo. Entrega essa Siege aqui, caramba. Qual o problema? Qual que é o problema do jogo, hein? Por que ele tá me trolando? Agora vem um cara, tipo... Horrível. A gente vai chutar esse cara sem que nós tivermos oportunidade. O cara anterior era o melhor. Bom, vou encerrar, galera. Vou encerrar. Mais um abraço de vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.